E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano, hoje eu tô muito de boa. Por quê? Porque eu tô na casa nova, galera. Eu tô na casa nova e hoje, mano, vai ser mais um dia aqui com vocês e eu vou tá resolvendo algumas coisas aqui. O pessoal tá com dúvida aí e tal, quero fazer uma resposta, beleza? Então, mano, não esquece, já vamos pegar e vamos deixar aqui, ó, o dedo no like. Vamos bater aqui mais de 50 mil likes nesse vídeo. Eu sei que vocês conseguem, beleza? Vamos explodir o dedo no like do negócio. Eu ainda não me mudei pra casa nova, isso mesmo, ainda não me mudei. Eu vou explicar pra vocês o porquê eu ainda não me mudei. Mas antes, eu queria dar um aviso bem rápido pra vocês. Se você quiser comprar uma camiseta ou uma blusa do canal, você encontra, ó, essa camiseta aqui e a blusa no primeiro link da descrição, lá no meu site, loja021.com.br. No meu site, você consegue parcelar no cartão de crédito, comprar no boleto e envia pra todo lugar do Brasil. Então vai lá e garante a sua camiseta ou a sua blusa que tá muito, muito top, beleza? Bom, deixa eu mostrar pra vocês o que que tá acontecendo. Aqui na casa não deu pra mudar ainda, porque a gente tá fazendo algumas coisas, sabe? A internet, mano, ainda não tá 100%. Quer ver? Eu vou até mostrar ali pra vocês, ali no quarto, o jeito que tá a internet. Se já tivesse a internet tudo certinho, eu já tinha até me mudado, sabe? Ó, pra vocês verem, o modem aí, ó, tá piscando uma luzinha. E essa luzinha aí quer dizer que não tá funcionando 100%. Parece que daqui a pouco já vai voltar a funcionar, porque um dos técnicos que instala a internet acabou de sair daqui e ele falou que já vai estabilizar e o negócio vai voltar a fumegar de novo. Só que é bem provável que eu não vou conseguir mudar aqui pra casa hoje, porque já tá de tarde, já passou das 3 da tarde. Então, até eu conseguir pegar todas as minhas coisas lá em casa, colocar dentro de um carro que não tem o carro e trazer pra cá, não vai dar tempo de fazer isso hoje. Eu quero fazer isso aí antes de anoitecer. Então, provavelmente, a gente vai ter que fazer isso aí amanhã. É, vocês viram ali que a internet, a gente viu um negócio ali, não tá legal, não tá legal. Então, já já, ela volta a funcionar até a gente ficar de boa, né, mano? Bom, eu não sei muito. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma saída, eu vou lá buscar a Letícia, eu vou trazê-la aqui pra ela conhecer a casa. Será que ela vai gostar da casa, mano? Não sei. Vamos lá buscar a Letícia. E assim que eu me instalar aqui, mano, eu quero chamar vários amigos meus pra vir aqui. Fazer um churrasquinho, fazer umas festinhas de vez em quando, né, galera? Mas não perder o foco também da gravação de vídeos pra vocês, não é mesmo? Bom, vamos desenhar pra baixo, porque já já eu tô indo lá buscar a Letícia. Eita, quase que eu caí aqui. Já já eu tô indo lá buscar a Letícia e hoje o dia vai ser louco, vai ser louco. E amanhã a gente já começa a mudar pra cá. Antes, eu queria responder uma coisa pra vocês que tem muita gente perguntando, muita gente mesmo. Bom, tem muita gente que perguntou aí pra mim nos comentários se eu aluguei ou se eu comprei essa casa. Galera, essa casa eu aluguei. Eu não sei por que teve gente que tava, tipo assim, tirando onda da minha cara por ter alugado a casa. Mano, eu não tenho dinheiro pra comprar uma casa agora, entendeu? Eu não tenho dinheiro pra comprar uma casa agora. Então, eu resolvi alugar pra gente pegar e experimentar o jeito que é morar fora de casa. E igual eu falei, se caso daqui um ano essa casa aqui não for realmente o que eu quero, eu posso escolher outra ou então eu posso ir pra um apartamento, que daí fica tudo tranquilo. Mas essa casa eu aluguei pra gente trazer vídeos aqui pra vocês, entendeu? Pra gente aprender muita coisa. Afinal, eu sempre estive junto com a minha família e eu acho que de certa forma eu aprendi muita coisa errada por sempre estar recebendo a ajuda dos meus pais, né mano? Às vezes, sozinho, você se vira melhor, não sei. Ou então, se você não se virar melhor, você aprende a se virar, não é mesmo? Então, por isso, eu aluguei essa casa. Aluguei pra gente ficar um tempo aqui. A gente vai ficar um ano nessa casa. E eu espero que nesse um ano a gente aprenda bastante coisa. Então, por isso que eu aluguei. Eu não sei porque teve um pessoal que ficou bravo porque eu falei no final do vídeo que aluguei. Não sei, mano. Só se eu errei alguma coisa em colocar no título que essa era a minha nova casa, vai ser a minha nova casa, eu não vou morar aqui. Como que não é a minha nova casa? Eu tinha que colocar... Fiz uma... Eu tinha que colocar... Fiz um locatório de um imóvel pra mim morar. Não dá certo, né galera? Tem que colocar aqui a minha casa nova, mano. Então, eu aluguei essa casa. E vai ser aqui que eu vou passar agora bastante tempo da minha vida. Bom, vamos esperar as coisas ficarem prontas aqui. A internet lá voltar. E agora a internet voltando. Eu já instalo ali o meu quarto. Começo a instalar o meu quarto. Vou ter que comprar outra cama. Porque a minha cama lá da casa dos meus pais vai ficar lá. Eu vou ficar indo lá na casa dos meus pais ainda do mesmo jeito. Afinal, eu tenho que ficar junto com a minha família. Isso não é um tchau família nunca mais, entendeu? Não é bem assim as coisas não. Então, vamos pegar. A gente tem que instalar nosso cantinho aqui. E depois disso, mano, aí a gente fica mais tranquilo, né? Porque enquanto isso, a gente tem que ficar indo pra lá e pra cá. Que nem eu gravei esse vídeo aqui agora. Que nem eu gravei esse vídeo aqui agora. Eu vou ter que ir lá em casa. Que é um pouco longe daqui. Pra upar, pra vocês. Pra sair ainda amanhã, tá ligado? É um rolo do caramba. E falando nisso, eu acho que nessa hora que você tá assistindo, talvez eu já tenha me mudado. Que louco, né? E bom, galera, é isso aí. Muita gente tava me perguntando. Eu resolvi responder pra vocês, beleza? Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece. Deixa o like. Lembrando, quem quiser a camiseta ou a blusa do canal, no primeiro link da descrição você encontra, beleza? Bom, vamos nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau E aí